Uma série que homenageia as mães e tem encantado os telespectadores. É a Mães na Pandemia, produzida e dirigida por Felício Porto e exibida no programa Mãe Moderna, apresentado por Milena Soares. A noite do dia 2 para o dia 3. Foi uma noite que não acabava nunca. Quando cochilava, cochilava sonhando com o parto, sonhando com a neném, como que ia ser. E aí dali 40 minutos, meia hora acordava de novo e já com taquicardia. Então, assim, foi uma noite de muita ansiedade. Eu me defino hoje como empreendedora e mãe de duas meninas e uma mulher muito forte, por causa delas. Foi muito preocupante, né, de eu contrair o Covid, né, e acabar prejudicando a gestação. E também, assim, de não poder sair, visitar familiares e deles não poder vir à minha casa. Então, foi bem... assim, eu ficava muito sozinha, né, só eu e meu esposo. Ai, mês das mães, né, Maio, lindo. Fiquei emocionada. Estamos aqui agora com o editor Felício Porto, que dirigiu a série. Parabéns, ficou linda. Pô, muito obrigado, de verdade. E aqui comigo a Milena Soares, apresentadora do Mãe Moderna. Bem-vinda. Obrigada. Primeira vez que eu tô com você. É verdade, é verdade. É um prazer. A gente trabalha aqui, mas a gente quase não se fala, quase não se vê, porque todo mundo... Correria, né? ...vindo, muito ocupado e agora eu tenho você aqui. Bem-vinda. É, você teve quando você ia ao no Salão Mãe Moderna, uns meses atrás. Isso aí, vim aqui algumas vezes já falar um pouco do programa e é um prazer estar aqui de novo. Felício, eu queria conversar com você um pouquinho sobre como surgiu essa ideia da série, e como você atuou nos bastidores, porque Felício é o nosso editor aqui do Especial Terceira Vila. Ele saiu agora dos bastidores e veio pra frente das câmeras, ele faz tudo. Então, conta pra gente. Então, primeiro, eu quero agradecer o convite, mais uma vez estar aqui. Já estive aqui também no Especial. É sempre bom ter essa oportunidade pra falar de audiovisual aqui em campus. Bom, e a ideia da série, né, surgiu num bate-papo da gente de bastidor, que é muito comum da gente realizar aqui na Terceira Via, e foi especial em relação ao Dia das Mães desse ano, né, que no ano passado, de 2020, o Dia das Mães, ele foi bem recente do início da pandemia, né? Então, já foi um Dia das Mães que foi diferente pra todo mundo, né? Eu mesmo, eu fiquei alguns meses sem ver minha mãe em outra cidade e tal. Só que, com esse decorrer do ano, eu falei, pô, Milena, vamos contar histórias de mães, ou que foram mães durante esse ano de pandemia, e como vai ser, né, esse Dia das Mães. E Milena embarcou na ideia, né? A gente tava buscando material pra falar, né, de Dia das Mães, no programa Mãe Moderna, né, que é voltado pra esse público e tal. E a minha vontade de fazer uma série também, de fazer, a gente fala sério porque é uma sequência de episódios, né, de uma linguagem parecida em todos, enfim. E eu acho que calhou como uma mão na luva, assim, de a gente conseguir, né? Unir a temática e o programa. Ficou lindo. Eu assisti ontem aos três episódios, na sequência pela internet, pelo Instagram, né, pela página que a gente tem nas plataformas digitais. Fiquei bastante comovido. E eu tava falando com a Milena que a gente, em abril, fez uma reunião de pauta pro Jornal Impresso, e eu sugeri falar nessa questão das mães que te deram a luz durante a pandemia. E a gente fez uma matéria, a Uli Marques, nossa colega, fez, e você colaborou também, né, com personagens. Indiquei algumas pessoas. E agora a gente faz uma outra linguagem. Digamos que a matéria ou a pauta é a mesma, mas de uma outra forma, né? Sim. É, mostrando a realidade, né? E vai muito do que o programa mesmo traz. Porque quando eu vim aqui a primeira vez, né, falar um pouco do programa, que mudou, dei uma repaginada, eu sempre falei que o meu intuito era esse, era mostrar a maternidade de forma real, mostrar histórias reais, sabe? Porque as pessoas têm o costume de enfeitar muito o maternar. E não é assim, né? A maternidade é difícil, romantizar. E a maternidade é difícil, tem seus desafios. Então, acho que casou demais, porque ele mostrou um pouco do que é isso e a questão da pandemia, né, que não tinha como deixar de lado. O que que é enfeitar demais? É, você, ai, você virou mãe, que coisa linda, nossa, você tá esperando beber, nossa, você tá linda grávida. Tipo brinca de boneca. É, não, assim, e também, tudo bem. Isso existe também, mas não é só isso, né? É, porque a gravidez é difícil, a mulher, o corpo da mulher muda muito, tem mulher que tem gravidez, que precisa se anular do trabalho, que não pode, né, tem gravidez de risco, precisa ficar de repouso, tem amigas que ficaram meses deitadas sem fazer esforço porque tinham gravidez de risco. Eu, ainda bem, graças a Deus, não fui uma mãe assim, né, minha gravidez foi ótima, mas a gente sabe que não são todas as mulheres que acontecem isso. Eu tenho um filho, o Bento, de dois anos. Dois anos. É, e eu fui mãe com 19 anos, eu também já falei aqui, eu fazia faculdade, né, tava no meio da faculdade de jornalismo e foi algo difícil porque não foi planejada a gravidez, né, eu muito jovem, enfim, mas tive ele, né, com os desafios todos, às vezes levava ele pra aula, às vezes meu leite vazava, eu tinha que sair da aula. Então, assim, são essas coisas que às vezes as pessoas não falam e eu tento trazer pro programa, né. Você tá com 21 anos, 22? Tenho 21, vou fazer 22 quinta. Olha, parabéns antecipada. Não podia deixar de falar. Seus gêmeos, né? Sou de gêmeos. Uma geminiana na programação. Feliz, você conhecia todas as mães, como é que foi essa produção, o levantamento das imagens, você capturou todas as imagens, como é que foi depois na edição? Então, vou falar um pouquinho agora dos bastidores da série. As mães, o episódio piloto, né, o primeiro episódio que a gente costuma fazer pra produzir, montar a linguagem da série, também apresentar pra apresentadora, também pra pessoal da chefia, foi com a minha prima, lá em São Francisco, foi até... A gente decidiu produzir até meio que em cima da hora, porque a gente falou, não, vamos tentar fazer nesse mês das mães, né, em maio, vamos tentar fazer um episódio por semana pra ir ao ar no programa Mãe Moderna e aos domingos na rede social da Terceira Via. E a gente decidiu isso, tipo, na quarta-feira, já tinha começado em maio, praticamente, a gente tava bem em cima. A gente tava na porta. A personagem é a Mayra, né? A Mayra, isso. A gente... Eu aproveitei que eu já ia pra São Francisco, falei, vamos lá, vamos gravar. E eu acho que... Você capturou essas imagens? Sim, o primeiro episódio eu que fiz, a direção de fotografia lá e tudo mais. Com que tipo de equipamento? Você já tinha experiência de direção de fotografia? É, a gente estuda. A gente estuda. Ele é o mestre dos móveis, né, Mãe? Não, a gente estuda de fotografia. A gente estuda, tipo assim, eu falo que eu sou cercado de amigos talentosos. E cada amigo me ensina muito, sempre. Então, todo o trabalho que eu faço, tanto aqui na terceira via, quanto fora, pra mim é questão de aprendizado. Às vezes nem tem dinheiro, nem tem nada, mas só o aprendizado já vale. E isso aí é experiência dos poucos anos que eu tenho na profissão, mas que me ajudaram e me ensinam sempre. E que tipo de equipamento você capturou as imagens de Tamayra lá em São Francisco? Foi uma DSLR, pra quem gosta desse universo, que é uma câmera fotográfica que você consegue trocar lente e tal, e ela tem um look mais voltado pro cinema, assim. Então, uma carinha mais cinema que a gente fala, né? Diferente do Broadcast, que é câmera de TV e tal. Então, eu quis usar esse tipo de linguagem pra contar essa história que dá mais... eu usei 24 quadros por segundo, que é o mesmo do cinema também, que é diferente. Querem ou não, são pequenas coisas que ajudam a contar a história. Os planos em câmera lenta que dão uma profundidade maior e tudo mais. Eu falo que eu sempre gostei muito de contar a história. Eu acho que desde criança, assim, com os meus primos e tudo mais, eu adorava inventar a história e contar. E teu... Tá na área do audiovisual, né? E com a Mário, você que conduziu a entrevista? Foi. Todas, na real, todas as entrevistas, né? Algumas, Milena participou comigo, mas... A gente conduzia junto, né? Mas a maioria foi você. Ele tinha perguntas muito... É legal falar isso, sim, porque faz muita diferença, né? No vídeo. Ele tinha perguntas muito específicas, né? Que até eu ficava assim, gente, nem... Ele perguntava, às vezes toca... E aí, quando ele fazia determinada pergunta, às vezes tocava de alguma forma a mãe, aí se emocionava, e a gente conseguia umas imagens bem legais, assim. Mas eu acho que o Felício tem o que é do cineasta. Sim. E o cineasta, na cabeça do cineasta, ele tem mais ou menos ideia do que ele quer mostrar, né? Já pensam no produto final. Como conduzir, digamos, o ator, a atriz, né? Que tá ali focado na sua lente, de alguma forma acho que você narra, né? Conduz ali o seu entrevistado, né? É, o lance é diferente, né? O produto documental, como é a série, e o produto ficção, a forma de dirigir é diferente. O documentário é legal, por isso que você tem mais ou menos a ideia do que você quer mostrar, porém, você só tem um roteiro final depois que tá tudo gravado, entendeu? Então, você... Ou muita coisa de fora, por exemplo, cada episódio dura 5 minutos, não é? Em média, né? Em média, cada entrevista... Quando foi descartado, quanto daria pra fazer mais? Em média, cada entrevista dava cerca de 30 minutos. Imagina. Pra gente chegar... 25 minutos. Deve dar uma pena, né? Tem que selecionar as coisas mais. A televisão tem isso, né? É, exatamente. A gente tem pena... É uma pena, mas... Mas eu gostei demais, achei... Eu assisti ontem, né? Falei aos três. E o quarto, né? A gente também tem o último, que encerra... Tem essa semana. O mês de maio. Isso. A quarta história. E quatro mães. E a aceitação tá bem bacana, né? Muitas visualizações nas nossas redes sociais, mais de duas mil. Sim. Ontem a gente teve... Ontem que foi lançado, né? Domingo, né? Foi lançado o terceiro episódio e foi um boom absurdo, assim. Em menos de 24 horas nós dobramos praticamente o que é o normal de cada episódio, né? É o material que veio pra ficar. Eu acho que tem coisas que são clássicas. No jornalismo tem matérias... Hoje a internet dá essa possibilidade, né? A gente revê. Antigamente a gente não tinha... A TV, quando não estava na internet, quem viu, viu. Quem não viu, cara, agora a gente recupera na internet. A gente precisa fazer um intervalo rapidamente. E na volta a gente vai falar mais sobre documentário, maternidade e televisão. É rapidinho. Estamos de volta. A Milena, no bloco anterior, falou do olhar atento do Felício pra conduzir coisas que, de repente, você não imaginou, mas ele imaginou. Porque ele também é um filho moderno, acredito. Tem a mãe moderna, mas tem... O filho moderno, né? E faz a diferença, acredito, né? Esse olhar do filho também. Ah, muito. Muito. Acho que isso... Acho que essa junção, né? Casou muito bem, porque ele tem essa... Já tinha essa experiência. E também passa a ser além, assim, porque se fosse só comigo, por exemplo, eu tenho um olhar muito de mãe. Tanto que nas nossas... Nas vezes que eu acompanhei, eu ficava horas, às vezes, atrapalhava até ele. Ele falava, Milena, para de falar. Eu ficava conversando com as mães, né? Eu fico ali, a gente está trocando experiência, e elas... Aí eu me emocionava, e aí ele falava, Milena, não, 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 não. Eu queria filmar, né? Porque a gente vai ali... Uma curiosidade. Você foi mãe aos 19 anos. Sim. Eu te acho muito madura para a sua idade. É. Sim. A maternidade ajudou você a amadurecer? Ou você já era madura assim? Eu já era muito assim, né? Eu trabalho desde os meus 14 anos. Eu comecei a trabalhar... Eu comecei a trabalhar... É. Eu sou fotógrafa, né? Até tenho uma câmerazinha aqui. Comecei a trabalhar com isso. Sempre gostei também. Desde criança, eu sempre gostei de fotografia, de falar, né? De jornalismo. Enfim, esse universo sempre esteve muito presente. E aí eu comecei a trabalhar, ganhei minha câmera profissional, né? Com 14 anos. Comecei a trabalhar nisso. Enfim, trabalhei em outros lugares. Então, assim, eu acho que isso tudo, né? Fora outras questões também. Me fizeram desde cedo ser muito madura, assim, pra minha idade. Muita gente falava isso. Eu acho muito madura. E depois que eu virei mãe, com certeza contribuiu muito, né? Mas, assim, eu acho que foi até bom. Porque quando o Bento chegou, né? Eu já me considerava... Eu já era uma pessoa independente financeiramente, né? Já tinha minha renda. Então, assim, já trabalhava. Só não morava, né? Morava ainda com os meus pais. Com a minha avó, aliás. Mas foi... Contribuiu muito, com certeza. Você se acha moderno no olhar? Como filho? E como cineasta? Como diretor de... De VT, de audiovisual? Olha, eu... Eu tô buscando. Eu busco muito, principalmente... Eu acho que em dias que a gente tá acostumado a consumir... Conteúdos que não agregam tanto. Às vezes é só mesmo de... Que é legal também, né? Um conteúdo só de... Pra relaxar. Pra relaxar e tudo mais. Pra alienar. Pra alienar e tal. A gente tem um excesso de realidade. Principalmente em pandemia, né? Sim, exatamente. Eu acho que a gente ter essa iniciativa de produzir um conteúdo nesse estilo... Eu acho que se tocar pelo menos uma pessoa, uma mãe que tá passando por esse momento E que a série ajude ela de alguma forma a passar por isso, ou então... Mães e filhos, eu acho. Mães e filhos, exatamente. Porque eu não sou mãe... E até pais, na real. Eu não sou mãe, não sou pai, mas sou filho. E eu fiquei muito comovido. Você tava dizendo antes sobre... São quatro personagens, né? Elas são diferentes entre si, cada história. Dá uma resumida a vocês dois. Eu acho muito legal isso, porque a gente conseguiu agregar muitas... Teve uma pauta que caiu, né? Infelizmente, a gente conseguiu achar uma personagem que foi incrível, né? Que foi a Juliana. Sim. Mas nós temos... O primeiro episódio conta a história de uma mãe jovem, de 25 anos, que descobriu sua gravidez no início da pandemia. Então, além dos medos de primeiro filho, teve os medos de fazer... Da doença e tudo mais, de hospital. A segunda história já conta uma mãe... Essa é a Mayra, né? Isso, a Mayra. O segundo episódio, que é com a Juliana. Ela é mãe jovem também, porém, ela já era mãe. Então, ela é mãe... Ela foi mãe muito jovem, na verdade. Foi 16 que ela falou. Ela é de Manaus? Ela é do Amazonas? Ela é de Manaus, é. Ela cita a Amazonas. Ela é. Exatamente. E ela foi mãe muito nova. E ela falou sobre o dilema de ser mãe solteira. Sim, ela é mãe solteira. Da crítica, né? Que se ainda tem, da preconceito. E depois a Yasmini. Yasmini, que também é mãe de primeira viagem, porém, com 34 anos. Então, são pontos de vista. É esposa do nosso colega Diego Mota. Diego Mota, que teve aqui no Especial Terceira Via um dia depois que a Ana nasceu. Exato. Pós da Ana. E a abordagem com a Yasmini foi justamente mostrar o recorte do momento do parto. Então, ela era a grávida que a gente tinha ali, passando, porque todas já contavam nos episódios anteriores. Essas imagens são tuas ou são da Alessandra Corvelloni? As fotos são da Alessandra. As imagens, vídeo, foram minhas. Ah, tá. Eu fiquei na dúvida se a Corvelloni tinha capturado também. Por conta do momento do parto, a gente não pôde filmar. Então, a gente contou com o apoio da Lê. Obrigado, Lê. Que ela cedeu as fotos do casal. E a quarta história é a Carlissa, que vai lá essa semana, que é mãe de gêmeos. Na pandemia. Nossa. Inclusive, tem umzinho que foi pra UTI. Exatamente. A gente vai contar essa história. Já deu spoiler. Deu spoiler. Mas não, mas está ótimo. Então, aguarda. Aguarda na próxima quarta-feira, no Mães Moderna. E detalhe que eu tenho que ficar me segurando nos bastidores pra não chorar. Porque eu fico sempre ali. Eu fico assistindo, né? Eu fico, meu Deus do céu. Eu tenho assistido. Eu fico muito emotivo. Eu pego carona em vídeos comoventes, porque eu tenho dificuldade de chorar. Então, no dia a dia eu tenho dificuldade de chorar. Mas quando eu vejo um vídeo bacana, comoventes, eu pego carona. Eu vou chorar, porque é a minha chance. E ontem... Eu sou o contrário. Eu fujo dos... Eu também. Eu me emocionei várias vezes. Que bacana. É, tá linda. E quem não assistiu, por favor, acessem as plataformas digitais do Terceira Via, porque tá muito linda. Parabéns a vocês dois. Que bom, né? A gente conseguiu passar a mensagem que a gente queria mesmo. Eu tava falando com o Felício. São episódios curtos, né? É, digamos, se fosse apenas um episódio, seria um curta-metragem, né? Isso. Mas como são quatro na compilação ali, dá um programa de 30 minutos, se fosse exibido na íntegra. É, quando você assiste, quando a gente assiste algo que é legal, tipo, ah, eu queria mais, né? Porque tá bom. Fica um gostinho, né? Ah, porque tá bom. Pelo menos a mim me agradou bastante. Parabéns a vocês. Agradeço, de verdade. E sei que as considerações aí são verdadeiras mesmo. A gente tá tendo um feedback bem legal. Ainda bem, graças a Deus, nas redes sociais. Muita gente manda direct, assim, quando eu posto e vem elogiando. E já tem uma galera que tá acompanhando desde o primeiro episódio, fica perguntando quando que vai sair e tal. E tá sendo... E a gente consegue notar que a série consegue tocar de diferentes formas nas pessoas, né? Algumas falam, nossa, que legal. E algumas se atentam a pontos que outras não se atentaram. Tipo, caramba, ela fez... E a Mayra, né? Do primeiro episódio, ela cita que ela ia sozinha fazer a ultrassom. E chamava a atenção de algumas pessoas. E isso aí, em relação a... Cada episódio tem um ponto que chama a atenção. E vocês já estão pensando em mais alguma série, algum documentário, algum outro trabalho nesse sentido? Ó, por enquanto, não. Eu brinco nos bastidores. É, eu brinco nos bastidores. Tipo assim, eu tô torcendo pra que não tenha a segunda temporada do Mães na pandemia, né? Porque se continuar do jeito que tá, a gente vai... Eu acho que é a gente vai... Vai ser um ano desses personagens que nasceram... É, seria bacana. É, verdade. É, verdade. É, verdade. Voltar as histórias um ano depois desses aniversários aí. A torcida que a pandemia acabe logo, né? Pra não renovar a temporada. Infelizmente, eu acho que não. É, exatamente. Eu também. Uma pergunta. Você, como mãe, e durante a pandemia, como foi, como tem sido pra você esse exercício aí de proteger mais ainda o seu filho? É, bem desafiador, né? Se proteger também. Sim, é bem desafiador. Ainda mais que o meu tá com dois anos. É um momento que ele tinha que ter contato com outras crianças, conhecer o mundo, brincar. E não pode ter, inclusive isso foi bem prejudicial pra ele. A fala dele, né? Eu até levo ele hoje em dia, ele tá fazendo tratamento com fono, porque atrasou a fala dele. Porque onde a gente mora ele tem contato com muitos adultos, não tem criança. E por mais que eu tente incentivar, eu gosto de conversar, eu dou atenção, eu leio pra ele. Mas não é a mesma coisa de ter contato com outras crianças, né? Então, assim, foi um momento muito difícil. Ainda tá sendo, né? É mesmo que a gente tá vendo que tá avançando a vacina. Mas ainda assim, a gente precisa se resguardar muito, né? Principalmente as crianças. Porque a gente tá vendo que tem casos aí. E era algo que não tinha antes, né? A gente ficava meio... Então, assim, é bem difícil. Tem dia que ele fica muito estressado. A gente também, né? Não tem o que fazer. Às vezes tenta ir numa pracinha, com um pouco de medo, mas... A Prefeitura cogita já na fase amarela de retorno às aulas após vacinação de professores. Sim. O que você acha disso? Isso é um tema, inclusive, que a gente vai falar quarta-feira. Já vou chamar o pessoal pra participar. A gente vai falar no programa de quarta, né? Além de passar o último episódio da série. Agora eu pergunto você como mãe, né? Não como jornalista. Mas você como mãe, o que você pensa? Então, eu confesso que eu fico um pouco dividida em relação a isso. Por quê? Eu sei dos riscos e eu concordo que não seria um bom momento, porque a gente ainda não está em um bom momento. Mas, por um lado, eu também fico nessa questão do desenvolvimento dele. Porque atrasou demais, né? Mas, assim, se você me perguntar se voltar às aulas, você vai colocar o seu filho? Confesso que eu ainda não decidi. É uma decisão, assim, que eu vou precisar pensar muito junto com o pai dele. O pai dele já disse que não quer, né? Então, assim, eu acredito que a gente já tem um voto contra. Mas é uma questão, assim, que eu me preocupa muito. Porque as crianças não têm, a gente sabe. Meu filho não usa máscara, eu já tentei, ele não gosta de ficar com máscara. A gente sabe que bota a mão no chão, bota a mão na boca. Então, assim, é muito difícil ter o controle. E, assim, eu penso também no risco pra dentro da nossa casa. Porque eu tenho, ele tem avó e avô idoso, entendeu? Que graças a Deus não pegou, porque se cuidou muito. Mas, assim, e aí? E se ele traz? Então, assim, são pontos que... Esse é um dilema que eu acho que está em muitas casas, né? É, muito. Eu acho que fica nesse dilema entre o desenvolvimento dele e a relação... Então, assim, tem que pesar na balança. Mas eu acredito que nessa balança aí o peso maior seria as vidas, né? Não tem o que debater sobre, mas eu fico na dúvida aí. É, a gente está quase acabando. Por favor, suas considerações em relação ao último episódio de Mães na Pandemia. O que podemos esperar? É, eu me emocionei bastante gravando. Estamos em fase de pós-produção, terminando o episódio. E acho que podemos ter um belo final. Acho que vai fechar com chave de ouro. Então, já maratona aí, você que não conhece. É, maratona é sério. Pelo que eles falaram, também. Acho que vai rolar lágrima, mas gente. Eu acho. Mas tudo bem também, tudo bem. Maratona, porque... Às vezes vocês vão entender quando vem, né? Porque quando assistirem, porque está bem... E é isso. Bastante. É, agradecer. Agradecer o convite, agradecer a divulgação. A Milena também pela oportunidade de abraçar a ideia, né? A Letícia, enfim. Todo mundo que apoiou a ideia. E vamos embora, vamos produzir mais e contar mais histórias. Eu acho que isso é... Pais na pandemia, os pais na pandemia também. Já me sugeriram também. Acho que... É verdade, porque pouco se fala sobre os pais, né? Coitados. Os pais solteiros, né? Isso, exatamente. Tem pais solteiros também, né? Pautas aqui ou não pautas? Não pautas. Exatamente. Olha só, a gente agradece demais a vocês. Vamos ficando por aqui. Uma ótima semana e até a próxima. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau.